Ó, clã, a pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês Vocês querem CSGO.net agora? Vocês querem CSGO.net agora? Logo no início da live? Sim, 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 sim É, já passou de 10 pessoas que falaram sim Então vamos agora no CSGO.net daquele jeito Simbora então Falem zera 5 vezes pra já começar no Profit, velho Falem zera 5 vezes Podia ter passado Tá, viu uma USP que eu conformo é de bom Falem zera mais 2 vezes Quem confia digita 1 Quem confia do Falem zera digita 1 Falem não foi bom não, velho Falem zera taxou nóis, velho Tá, galera, e se você quiser entrar aqui no CSGO.net O link do CSGO.net tá na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utiliza o cupom promocional SAULO Que com ele você ganha 40% de bônus no seu depósito Ou seja, depositou 100 dólares e recebe 140 Depositou 1.000 dólares e recebe 1.400 E outra Quem usa o cupom SAULO no CSGO.net Participa de certeiros mensais O certeiro mensal do mês de julho é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 4.600 reais Pra participar é só usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print no formulário que tá na descrição Quanto mais vezes você depositar Maior é a sua chance de ganhar Então vamos começar, guys 880 dólares Eu vou abrir 3 caixas salvas pra começar 3zinha 3zinha Avalo A Twitch não tá mais notificando as suas lives Não tá, velho A Twitch tá trolando o salão Mais 6 Uh 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 Luvinha, papito Luvinha Uh Haha Vamos que vamos 3 caixas a luva veio E ainda veio uma Alp Neonor pra ajudar, velho Vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa Alp Neonor E vamos jogar ela pra um aprimoramento pra 100 dólares 23% Fé É nossa Ai A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Eu ziquei? Mas tá bom A gente tem uma luvinha safe do safe aqui no inventário, mano Mais 4 caixa saldo Deu merda Mais 4 Deu merda de novo É, agora a caixa saldo tá show Tá show, tá show, tá show Mano, vamos abrir 10 vezes a caixa do Lula Molusco de uma vez, irmão Só vai Não quero nem ver, velho Do lado da Medusa 179 Deu uma Alp Uma M4 traz imove de bom Só vamos abrir mais 10, velho Mais 10, velho Fé em Deus, clã Nossa Abalo 164 Eu vou jogar 164 no contrato 95 Vira facilmente 200, velho Vira Tranquilo 34% é praticamente Olha, estou me lascando Ave Maria Mais 10 no modo normal Não, no rápido mesmo Mais 10 Mano, eu tô sendo taxado, cara Eu tô sendo taxado Só porque eu ganhei a luvinha na caixa de 20 doll Nada a ver Vou abrir uma caixa de faca Ateça Obrigado pelo sub Deu bom Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Ok, ok Vou até, mano Puta calorão aqui dentro, velho Acho que aquele ar ali tava só esquentando Ó, apareceu meu drop aqui Safe the safe 49 Vou abrir 4 da UEFA Mais 3 da UEFA Eita, volta Mais 3 da UEFA Ai, velho Acho que vou meter o louco Uma Saulo Mano, a gente precisa ganhar mais de 700 Pra vir uma skin de 700 ou mais A gente tem 2 3, na verdade 5 6 7 8 Mais ou menos 9% de chance Fé em Deus, velho Foi 363 Bem louco 363 Mano, eu acho que eu vou tentar, clã Eu vou pro tudo ou nada Se der bom, o Goiás vai meter 2 no segundo tempo Tá lá Uhul Recuperamos, velho Recuperamos, recuperamos, recuperamos 600 Agora, se a gente quiser, dá pra jogar por 800 Tá ligado? Naquele pique 54% Mas eu vou deixar essa carambite aqui no inventário Pra tentar fazer alguma coisa mais forte Sei lá, velho No próximo vídeo tentar mandar essa carambite pra uma Palon Fade Pra uma Butterfly Doppler Pra uma M9 Marble Fade Eu vou deixar essa carambite Doppler guardadinha aqui então Não vou fazer nada com ela Se você quiser entrar no csgo.net O link tá na descrição Sempre que você for depositar, utiliza o cupom Saulo Pra você ganhar 40% de bônus Lembrando que eu com 3 caixas Saulo Eu abri 3 Eu consegui ganhar uma luva bem linda Acabei jogando ela no contrato Mas a luva foi essa daqui ó Essa Hydra Case Harded Ou seja, eu transformei 20 que custa a caixa Em uma luva de 170 dólares Safe do safe do safe do safe Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você quer ver o Saulinho Tentando aumentar essa carambite de 600 Mano, eu acho que eu... Ah, eu sou doido da cabeça Mano, eu acho que eu vou tentar chegar na boteira Fly Doppler Mano Eu sou idiota, velho Eu sou idiota Se você quer ver isso Próximo vídeo aqui no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, men! Tchau! 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 Tchau!